Música Passei o dia na sombra do rancho Bateando o solito e o olhar no chão Lá no galpão recanto o campeio Olhando o braseiro eu me encontro assim Tacinha Sorvetes Qualidade e tradição São mais de 30 anos no mercado Fazendo o melhor sorvete da região Com fabricação própria Atendemos festas e eventos Uma linha completa em buffet com mais de 30 sorvetes Vendas no atacado e no varejo Fale com a minha amiga Edmarilda E também o Nilton Tacinha Sorvetes Avenida Castelo Branco 1088 próximo ao Detran 3624 7083 Tacinha Sorvetes Panificadora premiata Pães, bolos recheados, cucas Bomba de chocolate, panetone Chocotone, cakes, natalinos Negra maluca e aos domingos Frango assado e a deliciosa maionese Panificadora premiata Na rua Padre Honorino João Muraro 355 Vila Carli Telefone 3B24 5252 Panificadora premiata do meu amigo Amaurido Santos A falta de um único dente não dá para disfarçar E já é motivo de preocupação Imagina diversos Ninguém está livre de passar por esse problema A boa notícia é que implantes dentários sem cortes Que permitem a colocação da prótese no mesmo dia Está disponível para você na Odonto Sam Não importa a idade O sorriso torna a pessoa mais extrovertida Alegre e confiante Então venha para Odonto Sam E irradie felicidade em seu sorriso Odonto Sam Tecnologia de ponta ao seu alcance Música Olá amigos de Guarapuava e toda a região Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro E para a alegria nossa e a alegria dos telespectadores E fãs do grupo Lealdade Gaúcha Pena primeira vez Eles vão apresentar para vocês agora Deste jeito os fandangos da minha terra Vamos lá Gaiteiro E é mais ou menos desse jeito moçado Vamos em cima Para que eu querer louco importa Capricha aí Gaiteiro Hoje é dia de surumbo Lá no rancho da Tia Nena Já passei água de cheiro E gostora nas melena Chego a trote Bem garboso Arrastando minhas espora O corcogar da badeira Vou bailar a noite inteira Até o romper da aurora Quando eu entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Morena minha morena Dos lábios cor de pitanga Aí não tem mama e não beija Aí não tem papai se zanga Sou vivente da campanha Meu mundo não tem assombro Embora o teu pai não queira No embalo da badeira Tu vai sonhar no meu ombro Quando eu entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Gaiteiro amigo, gaiteiro Não deixa a gaita parar Que a morena no meu ombro Já começou a sonhar Quando a coisa fica boa A noite morre pequena Juro por toda a minha gente Nunca vi poncho mais quente Que os braços desta morena Quando eu entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena O galo cantou mais cedo Calou-se a gaita manheira Calou-se o mundo bonito Sonhando nesta vaneira Tá na hora, vamos embora Grita-te a nena na sala Saio arrastando a chilena E o perfume da morena Levo nas tranjas do pala Quando eu entro no surumbo Minha alma fica serena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Me sinto dono do mundo Bailando com esta morena Muito bem! Isso é traquemo que nem louco importa, rapaz do céu! Está aí o Grupo Lealdade Gaúcha aqui de Guarapava Pela primeira vez se apresentando no programa Recanto Campeiro E quero mandar um abraço Então a todos os telespectadores Os amigos, os parceiros nossos Lembrando que o programa vai no domingo Ao meio-dia Vai na quarta-feira Às 21 horas E vai à sexta-feira Às 17 horas E agora nós vamos começar aqui a apresentar Porque o pessoal Vieram de careta De a cavalo Pofandango hoje aqui Mas oi, Galete Pampa, véi! Vamos começar com o mais novo da turma O patrão lá, ó Vamos se apresentar Agora a tela é tua Da televisão É bem quadradinha a tela Da televisão O senhor fala lá Como é que é o nome do Galdério Velho dos Pampa É isso, senhor Então vamos começando por aí Já começamos com uma boa música gaúcha, né? Isso, tô Eu sou o Jauri Jauri, né? Joacir Saudade do grande Jauri Gomes Meu primeiro diretor na TV E lá na Rádio Cacique Então, aonde quer que esteja Está abençoando nós Com certeza Jauri Gomes foi meu primeiro Foi que me levou para o rádio Então E o culpado de eu estar aqui Hoje é ele também, tá, gente? Então nós vamos lá, então O programa é Recanto Campeiro TV Anapucária Então vamos lá, então Lealdade Gaúcha Está tudo aqui, ó Esse Vincamba, como é que Um, dois, três, quatro Para repartir o... Depois Não é fácil, não é fácil Repartir Depois eu vou perguntar Se tem alguém aqui Que fica com a maior parte Do Fandango, tá, meu? Vamos lá, então Vamos se apresentar lá Vamos? Então Então é isso aí Então estão aí pela primeira vez Apresentando aí na TV Auralcária, né? E nós agradecemos Da minha parte Muito obrigado a você Companheiro réio Que deu nossa oportunidade Aí, né? Então o meu nome É o Tadeu, né? Vocalista e animador Do grupo E aí nós se mandamos Para esses cantos aí De Guarapó Fazendo as canzinhas Um abraço para todo mundo Que estiver nos assistindo aí Beleza, meu? Tá certo, então Tem lá o Tadeu Só falta o rapazinha Que aqui eu tô dando Daí tem Daí tem morto, rapaz do céu É Só falta Aqui agora tem o baterista Aqui o rapaz Não, gostei Eu tô perto Eu tô piazinho aqui Ó aqui, ó O piazinho Nem o bolicheiro Lá na região Agora vamos aqui, ó O rapaz no violão Como é que é o nome do amigo? Iverson Iverson Você é o que toca o violão Isso Faz a base do violão E também vocalista Vocalista No grupo Quando ele tá no grupo também? Desde o início Quando ele começar A tropilha na estrada Aí você começou a fazer Parte do Lealdade Gaúcha Então tá certo lá Iverson Tadeu Felipe Iverson E o Gaiteiro lá O Manaquias Ah, não é o Manaquias Não é o Manaquias Rapaz do céu Não é É o Gaiteiro Você que botou o meu propósito lá Como é que é o nome do amigo? Hildo Pazinato Hildo Pazinato E esse dá o nome sobre o nome É a legência E o CPF Daqui a pouco também E esse não O Gaiteiro Desde quando começou A Obrigado por ter vindo também Tá, meu amigo E lá na ponta O Chapello Tá chegando o Chapello Ui Como é que é o nome lá? Diz que é bom debaixo, rapaz E esse ali se é não Não, não Tô falando tudo Vamos confundir Só no baixo Como é que é o nome do amigo? Vou fazer que nem o Gaiteiro Que vão dar o nome completo É o Silvio José Zacaluzni É o Silvio José Zacaluzni Isso, estamos aí Eu, o Hildo E o Iverson aqui Fomos os fundadores do grupo, né? Iniciamos lá Os três que estavam aqui Nós começamos aí Começaram com o grupo Ele é Alzar e Gaúcho Exatamente O ideal é correr Dos anos aí Fomos Nosso amigo baterista A gente também chegou Temos o pai dele também É baterista nosso E não pôde estar presente hoje Veio só ele Daí o mais novo Da equipe Que é nosso amigo Tadeu Estamos aí já há quase seis anos Na estrada Então, na realidade O grupo Lealdade Gaúcho Começou com vocês três Exatamente Como é que surgiu A ideia de vocês formarem um grupo E de onde surgiu O nome Lealdade Gaúcho? Então, nós Surgiu primeiramente O nosso amor O nosso paixão Pela nossa música gaúcha Mas não vai me dizer também Que vocês gostam mais da música Do que da mulher Daí é pra acabar, né? Não, não, não Não, não duvido nada Eu já não duvido mais nada Desse mundo, cara Não, não Essa é Você viu por quê, Piano? Esse aqui tá com vergonha Devido às câmeras Que um cara bonito Esse aqui Vai arrumar da mão Vai casar logo E se tiver casado Desquita na hora, Nelson Não, é verdade Sai casado daqui hoje Há seis anos atrás Vocês se reuniram E resolveram formar O Lealdade Gaúcho Mas eu com o meu primo Com o Iverson A gente já cantava Já fazia algumas músicas Só que no início Não é um sertanejo, né? Conversando com o Ildo Que resolvemos fazer Nem pra brincar Descontrair, né? Fazer uma música gaúcha E o pessoal das comunidades Da região lá foram Gostaram da ideia Convidaram nós Pra fazermos a animação De algumas festas De algum jantar E de lá por diante Veio só crescendo Graças a Deus Mas aqui já me contocou Aqui já me falou aqui Que no início Lá, as seis anos atrás Era mais um sertanejão Era uma dupla E daí o gaiteiro Ia lá, tipo O trio daí no caso O gaiteiro sempre frequentava As festas que a gente fazia As músicas lá E daí que vocês foram A bateria Mais um vocalista E formaram o Lealdade E o nome Lealdade Gaúcha Como é que surgiu o nome? E tem tudo Que tem um começo Sim Nós participamos De um grupo de dança Aqui de Guarapuava Que era o nome Lealdade Gaúcha E daí como a gente Estava começando E não tinha um nome ainda Para o grupo A gente pediu Autorização para eles Para usar o nome do grupo E eles concederam para nós Estamos aí com esse nome Lealdade Bonito o nome Parabéns pela escolha Do nome do grupo Lealdade Gaúcha E vocês já estão tocando Em festas de bailes Estão animando Mas eu lembro de vocês A tua cara não meia estranha Alguns anos atrás Eu se encontrei Ali pela Santa Terezinha Foi isso? Exatamente Tocamos numa festa Uma noite E animamos O senhor estava presente Por lá Fizemos um entreveiro De música E cantiga Eu posso estar bem aí Mas minha memória Ainda não está falhando Como outras coisas Que também não falham Não é só a memória Que não falham Tem outras coisas Que não falham Paulo Rio Por que Paulo? Nada Podemos continuar Paulo? Lealdade Gaúcha Vamos mostrar mais um Depois nós batermos um papo Vamos lá Com certeza Chegando a essa Que não poderia faltar Na festança Onde toca O grupo Lealdade Gaúcha Que é uma das mais pedidas No sul do Brasil Castração a piala Muito obrigado Desse jeito Caiteiro Fultimo Palito Portela Fultimo Fultimo Levantando o dedo Pinuelo Merra Aí ó Levantando o poeira O sinuelo Merra Batendo sincero Sobre o pastoreio É fuga o mestiço E vem golpeando o laço Se chama é o picaço Atirando o freio Cê veio o meu mate Bem de madrugada Comecei a linda No clarear do dia No fundão de campo A vida árdua boiada Pra vir pra mangueira Numa manhã fria Puro no Brasil No arisco e ligeiro Atira os puxeiros No meu custo amigo Carrojando a tropa No berro e no coice Arrojando e valente A campear comigo Quem tem fé No braço armada Pra chucheira É um galvas Que aço sobre o tirador Já cai a carcada Ao centro da mangueira Pronto pra peixeira Do que é um castrador Bonito moça Vamos ver a bateria aí Companheiro rei Tá bonito por demais Mais uma puxada Caiteiro velho Ficava bonito É com você Caiteiro rei Bonito capricho aí Companheiro rei Ao chegar a tarde Carrei a corjona E fiz a chorona Ecoar no espaço Depois ensinei Uma eva Balazona E me mamanguei Nada ao tiro De laço Levantei o braço E mandei o trançado E além o zebuque Já tomou errando Em pouco segundo Levantou o castrado Relatando o chifre Saiu o trupe A cachaça da branca Reluça A demora Vai ficar na história O que eu fiz aqui Vem de seu patrão Faça pra mim agora O verso prestância Em tabu Eu não vi Se tem mão em mão Ou ganha vai e vem Os bagunstas cinza Só bater ou ti são Castração A piada Outra igual não tem Esse é o ritual Aqui do meu rincão Ao chegar na tarde Garrei-me a corujona E fiz a chorona Ecoar no espaço Depois ensinei Uma égua A lazona Me fui pra mangueira Dar um tiro De laço Levantei o braço E mandei o trançado E além o zebuque Já tomou errando Em pouco segundo Levantou o castrado E batendo o chifre Saiu o trupe Cando A cachaça da guampa Reluça A demora Vai ficar na história O que eu fiz aqui Pede-se o patrão Passar pra mim Agora Uma superstância Em tabu Urubim Se tem mão em mão Ou ganha vai e vem Os bagunstas cinza Só bater ou ti são Castração A piada Outra igual não tem Esse é o ritual Aqui do meu rincão Desse jeito aí No rincão Com o truco Leandade Gaúcha Passar Unir Vai de cima Olha o arrebatão Do chateguorizado Muito bem Tá aí Grupo Leandade Gaúcha Eu acho que eu decorei O nome de vocês Tadeu Felipe Ilson Iverson É o leandade gaúcha Dois palitos Eu vou pro rápido Treval no comercial Vou só ali fazer um cigarro Vou pintar um pouco Você pita Esse aí é o fumaciador E nós dois É Não tem o que fugir É os dois do grupo Venderam o cara Um moza cheio de cigarro O cara perguntou Pra que que é É pro consumo Você pita O cara falou Eu não Mas eu pito Levaram o cara Carcule só É dois palitos Eu tô de volta Programa Recanto Campeiro Aqui na TV Arrocaria Com o grupo Leandade Gaúcha Já vamos preparando aqui As próximas músicas É dois palitos Nós temos de volta Super Excel Supermercado e material de construção Aberto de segunda a sábado Das oito e trinta às vinte horas E nos domingos Das oito e trinta às doze horas E agora Algumas ofertas Do supermercado Excel Cimento Votorã Vinte e noventa e nove Também temos Arroz parborizado Tio João Cinco quilos A doze e noventa e nove Ofertas válidas Para esta semana Super Excel Cada dia melhor Cristal Lanches No centro de Guarapava Porções Lanches Bebidas Em geral Também Refeições Prato feito O horário de atendimento É das oito às vinte horas De segunda a sábado Cristal Lanches Três meia dois três Zero três quarenta Na rua Guaíra Trinta e três quarenta e cinco No centro de Guarapava Vinícola de Sandy Tradição familiar Na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores Dos mais diversos níveis A Vinícola de Sandy Sempre aprimorando Nas áreas produtiva Tecnológica e humana Com a certeza De poder oferecer Cada vez mais Qualidade e diversidade Em seus produtos Grande variedade De vinhos finos Vinhos de mesa E sucos de uva Atendemos toda a região De Guarapava Solicite a visita Do nosso representante Comercial Pelo telefone Nove nove meia cinco Quatro nove nove meia Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sandy Estamos de volta com o programa Recanto Campeiro Nação Gonzali Tomar uma água E fazer um paeiro Pensa no paeiro Que me fez Deu duas pintadas Bom, o Pernelogo Aqui não se cria Aqui não se cria Né, Iverson Gente, vamos passar agora Agora eu não sei com o que eu converso Se é com o Elcio Se é com o Tadeu Se é com o Felipe Se é com o Hilton Eu quero telefone De contato Pra quem quiser contratar vocês Porque vocês estão tocando em baile Fazendo festa Tudo lá Então, agora vamos ter que Expandir um pouco mais É, divulgar aí Pela oportunidade Que você está dando pra nós Com certeza já é pra isso E a gente agradece muito Joacir Joacir Rolim Esse amigo Às vezes eu meio esqueço Enrola o nome dele aí Mas ele é Não, mas faz parte Faz parte, né Então, em primeiro lugar A gente agradece você Por essa oportunidade Insistiu, pediu pra nós vir E eu lutei lá Nós tudo com o grupo E conseguimos vir, né Porque na realidade Aqui, só uma pergunta Todos vocês são músicos Ou quem trabalha? Todo mundo peleia na luta Não tem ninguém Não tem ninguém profissional aqui Todo mundo pega Na coisa pesada Pega no cabo do Guatabundo também Aí é bonito Então tá 42 é o DDD E o telefone O meu contato O telefone é 9832 6511 Vamos repetir 9832 32 6511 É só falar Com o Tadeu aí Direto é esse telefone E tem o próximo aí Que é do nosso amigo Baixista lá Vamos lá então Vamos lá então O pessoal que curte o WhatsApp Também pode mandar uma mensagem Pra nós lá 9938 94 86 Vamos repetir 9938 94 86 Tá certo lá Também temos na nossa página Do grupo lá Nas redes sociais No Facebook Lealdade Gaúcha Procure lá Curte E acompanhe a nossa grupo lá Exatamente Seis anos de estrada Seis anos Que vocês já estão aí Caminhando Troteando Como diz outro aí E estão no caminho certo Pode ter certeza disso Mas Quando vocês resolveram De formar o grupo Lealdade Gaúcha Vocês queriam Sonhar mais alto também Não ficar tocando baile Aqui no interior Em Guarapá Vocês queriam expandir o grupo Com certeza Porque todos nós Temos que pensar alto Pensar grande Por causa que eu também Quero ser grande um dia Então eu também penso grande Verdade E vocês Tem algum projeto Para um CD Alguma coisa Vocês já estão em projeto Já entraram em conversações Ou já tem algum trabalho Gravado de vocês Não, ainda não Já estamos aí Pensando isso Sonhando, né Como o senhor disse Mas ainda não Conseguimos chegar Nesse objetivo ainda Mas A esperança é grande Que uma hora a gente Chegue lá, né Com certeza Música Aqui de vocês Aqui é compositor Também ou não Compõe alguma coisa ou não Eu acho que Música ainda não Já sei Mas é assim mesmo Mas o tempo O tempo vai falar mais alto E um dia vocês vão conseguir Escrever letras de música De vocês mesmos Mas tem muita gente aí Distribuindo letras de música Para todo esse mundão aí Então eu tenho certeza De uma coisa Que amanhã ou depois Vocês vão estar aí Gravando Porque Guarapá Hoje não precisa mais Em estúdio Grandes estúdios Para gravar Basta você chegar aqui Em Guarapá Tem 5, 6 estúdios Que gravam Em bons estúdios Em Guarapá Não precisa sair fora De Guarapá Isso Aqui tem Estúdios aí que eu tenho A Gravobem Tem o Serginho da Mata Do Gravobem Tem o meu amigo Moreirinha Que também tem o estúdio De La Eclipse Som Que está abrindo as portas Para todo mundo aí A Rádio Cacique Também abre as portas A TV Araucária Está abrindo as portas Para pessoas que Já estão na estrada E ainda não Não puderam se apresentar mais Então a gente está aqui hoje Para trazer isso Profissionais Ninguém De nós somos Talvez você seja Mais profissional que eu Mas eu estou aqui Eu sou interno aprendiz ainda Estou caminhando Estou há 8 anos na TV E 14 anos no rádio E ainda não aprendi tudo É aquele dia que você falou Ninguém de nós é um profissional Vocês sozinhos falam Aqui também não é profissional É tudo Simplão de tudo Nós simplão de tudo É assim que começa Exatamente É assim que começam As coisas Têm que caminhar Dessa forma aí Então o trabalho Vocês já estão aí Amadurecendo a ideia Sim, sim Exatamente E eu acho que vocês estão No caminho certo Porque na realidade Vocês têm que Vocês querem Você já imaginou Alguém ligar para vocês Manda o trabalho de vocês Porque a gente quer escutar O trabalho de vocês Para ver como é Às vezes vocês deixam de ser contratados Por não ter o trabalho Já pronto Verdade Então tem que ter Eu acho que tem que ter o trabalho Tem que fazer Registrar as músicas Registrar o grupo E levar mais longe As coisas Esse dia aqui Nós gravamos com um grupo aqui Tinha gente lá de Irati Que queria contatar um conjunto Porque assistiram a televisão Então são coisas assim É uma porta Que se abre Mais uma que se abre Tenho certeza disso Coisa boa É bom demais Muito boa notícia Eu só espero Que quando vocês crescerem E começarem a se aparecer Em grandes televisões Não esqueçam Esse humilde apresentador aqui Jamais, Jacir Estamos juntos para ser Jamais, Jacir Pode ter certeza Que a gente vai dar Mas é assim mesmo A gente vai dar o grito Chegar aqui de hoje Vai lá Vai acompanhar a nós Olha aí Que maravilha Pode ter certeza Que esse coração aqui Não vai falhar Eu tenho certeza disso Tem coração desse grupo Aí é bonito Paulo Já temos encaminhado Já que nós trabalhamos Não vamos conseguir se aposentar Acho que por aqui É o melhor caminho Né Paulo É mais fácil Escolheram né Paulo Estamos todos levando agora Mas eu acho que o coração Do grupo aí É humilde Como você está vendo Com certeza Você vai ter esse convite Com certeza Então brigamos Vamos apresentar mais uma música Vamos lá então Mandando para todos Os jinetes aí De plantão Vamos fazer uma música Para essa moçada Da Lida Campeira Oi E é desse jeito O gaiteiro O reio Vamos ver Oi cima Oi cima É o Felipe Veio na batera O Felipe Veio no pau Ao lado O meu amigo O Iverson No violão O Hildo Na gaita O Elson No bote E o Tadeu No vocal Viva o gaiteiro Vai lá Tchau Nasci Ginete De uma estância Na fronteira Lida canteira Pra quem vive O interior Cresci Brincando De quebrar Queixo De poutro Sempre há mais outro Nas garras De um domador E aquele sonho Ancalar De frente Aberta Orelha alerta Na estância Do paraíso Foi preparado Pra um campeiro Fazer média E dançar Na rédea No lampejo De um sorriso Foi preparado Pro campeiro Fazer média E dançar Na rédea No lampejo De um sorriso É pra dançar Com os dois pés De baixo Moçada Vamos ver o rouco Do baixo aí Meu amigo Moçada 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 Música 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 O tempo não passou, ele não desdou, saiu nas brinas do vento. A cada dia vejo a vida diferente, nesta vertente onde nasce o verso puro. Ao passo lento do parceiro dos arreios, levo os anseios do Rio Grande pelo duro. Segunda-feira, quando eu volto pros pelegos, novos achegos derrondar meu pensamento. Faço-lhe conta que o tempo não passou, ele não desdou, saiu nas brinas do vento. Faço-lhe conta que o tempo não passou, ele não desdou, saiu nas brinas do vento. Tá bonito, moçada, foi sim, bora, foi sim, foi. Tá bonito, por demais, capricha aí, gaiteiro, velho. Tá bom ver o seu nome do meu amigo aí, viu isso aí, tá bonito. Música 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 Para pacientes que buscam o sorriso perfeito, a OdontoSan oferece a mais moderna técnica de tratamento em lentes de contato dental, com o máximo de naturalidade e beleza, para melhorar a autoestima dos pacientes. É um poderoso recurso para aumentar a estética do seu sorriso, por meio de formato, tamanho e cores nos dentes, e está ao seu alcance na OdontoSan. OdontoSan, sempre trabalhando para o seu melhor sorriso. Música Panificadora premiata, pães, bolos recheados, cucas, bomba de chocolate, panetone, chocotone, cakes, natalinos, nega maluca e aos domingos, frango assado e a deliciosa maionese. Panificadora premiata, na Rua Padre Honorino João Muraro, 355 Vila Carli, telefone 3624-5252. Panificadora premiata, do meu amigo Amaurito Santos. Tacinha Sorvetes, qualidade e tradição. São mais de 30 anos no mercado fazendo o melhor sorvete da região, com fabricação própria. Atendemos festas e eventos. Uma linha completa em buffet com mais de 30 sorvetes. Vendas no atacado e no varejo. Fale com a minha amiga Edmarilda e também o Nilton. Tacinha Sorvetes, Avenida Castelo Branco, 1088, próximo ao Detran. 3624-7083. Tacinha Sorvetes. Gente, eu quero mandar um abraço e agradecer aos telespectadores por a gente adentrar nos seus lares, no seu comércio, aí no seu... Tem gente que escuta, tem no automóvel, rapaz, exatamente, temo chique agora. Gente, eu quero lembrar que no domingo ao meio-dia é o programa inédito. Na quarta-feira, às 21 horas, ele repete o programa de domingo. E daí na quarta ou na quinta-feira, através da live, aí da TV Araucária, através do Maurício e do Boris, ela vai ao ar e as pessoas pelo Facebook que compartilham podem assistir o nosso programa lá, nas quarta-feira, pela TV Araucária, pelo YouTube e pelo Facebook do Joacir e as redes sociais aqui do grupo também, que vai estar lá postado também, né, Elson? Com certeza. Exatamente. E daí na sexta-feira, às 17 horas, ele encerra o programa da semana. Então, são três vezes na semana. É domingo, quarta e sexta-feira. E daí na internet, a partir de sábado, ela já está lá nas redes sociais, lá no YouTube, pode digitar lá Recanto Campeiro ou Recanto Campeiro Lealdade Gaúcho, que vai estar lá já para vocês aí, o mundo inteiro poder assistir vocês lá. Então, a gente tem aquele carinho especial com vocês que vêm aqui, porque eu deixo o lar de vocês, deixo às vezes o trabalho para vir gravar o programa e mostrar o talento de vocês. Então, a gente já tem que agradecer a vocês de coração, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo. E eu quero agradecer os patrocinadores. Se não fossem eles, como é que nós estaríamos aqui? São os alicerces do programa. É ele que sustenta o nosso programa já há oito anos. Lógico, vai mudando, vai mudando, muda uma semana, muda um mês, então, mas sempre estão acreditando no trabalho da gente. E o importante é isso. Por isso que eu digo, eu prezo cada vez mais de trazer pessoas de talento como vocês para mostrar. Porque não adianta a gente pegar e começar a botar assim, por exemplo, lógico, muitas vezes falha. Porque a gente não tem aqueles no conjunto, porque estão tocando fora, estão viajando, né, Elson? Então, e muitas vezes trabalham também. Então, é difícil a gente reunir o pessoal. Mas, quando pode, eu sempre trago, porque eu gosto de fazer o programa, que nem você, trazendo convidados, trazendo pessoas que aceitam o convite da gente. Então, mais uma vez, sim, de coração, muito obrigado. Agora, fica os microfones aqui para vocês, aí, mandarem um abraço para quem quiser. Porque, quer ou não quer, alguém vai estar assistindo nós. Lá no fundão, lá, ou na internet, ou é pela televisão, ou pelo Facebook, alguém vai estar assistindo nós. Então, vai o carinho de vocês também para os telespectadores. A gente manda um abraço a todas as pessoas, principalmente, todas aquelas comunidades do interior que sempre nos apoiaram, que deram as primeiras oportunidades, mesmo lá no comecinho, nós, com a gaita e dois violões, eles sempre nos apoiaram. Então, mandamos um abraço para todo o pessoal da região do Guairacá, todo lá, pessoal da comunidade do Faxinal dos Fiusas, do Morro Grande, da Invernadinha, Faxinal do Saltinho, pessoal do Guairacá da sede, pessoal de Palmeirinha também, dos gramados, comunidade do Butiazinho, todas as pessoas que vêm nos acompanhando, nos incentivando nessa nossa caminhada, que o nosso objetivo é levar a alegria, levar a descontração através da nossa música gaúcha e cultivando sempre essa nossa cultura para que nunca venha a morrer. A chuva não pode apagar, né? Nunca, jamais. Exatamente. Vocês todos são de Guarapava, da região de Guarapava. Todos. Mas a sede mesmo do Grupo Leandade Gaúcha é no Guairacá. Sim, na comunidade Morro Grande, Invernadinha. Estamos por lá, o Tadeu, que é aqui de Guarapava, mas nós somos natural de lá mesmo. De lá mesmo. Mas a gente foi nativo de lá. E eu estou aqui em Guarapava usando, né? Você está de encherido, está de enfiado em Guarapava, então. Já estamos aí há 10, 12 anos. Mais uns 12 anos dentro de Guarapava. Moro ali no bairro Primavera, né? Ali do ladinho do Parque da Zaralcária, né? Ah, sim. Então a gente está por ali. Mas eu estou ali com o coração lá no interiorzão. Lá no interiorzão. É. Porque eu sou nativo. Lá no fundo da grota. No fundo da grota. Fala aí fundo da grota. É. Preparado alguma coisa nesse sentido? Eu sou nativo lá, está no mesmo local deles lá. São amigos. Estamos lá sempre, todo mundo junto. Eu estou aqui, já corro para lá. E eles vêm ali. É aquela coisa. Jamais podemos, acho que esse grupo tem que continuar. Está certo lá. Tadeu está aqui, mas as abelhas dele estão residindo por lá. E as abelhas estão lá no meio do lado. Estão lá com o meu amigo Elcio. Eu quero agradecer. Então, aqui, através da TV Araucária, o pote de mel que eu me trouxe. Mas eu já disse que gaúcho não come mel, né? Ele come abelha. Esse é a porta. Esse é a porta. Eu só, a próxima vez que eu se vir para a cidade, você não esquece de trazer a nata e o pãozinho já meio fresco, tá? Mas olha... E daí você já mistura com o mel que está ali, né? E o José? Oi. Pode ter certeza, você me avisa aí, a hora que você quiser, tiver espontânea esse tempo aí, que nós vamos... Eu vou dar um jeito de achar, você arruma o pão? Arruma o pão que eu trago o mel. E a manteiga, a manteiga. Trazemos as duas abelhas ainda. Mas isso é só nós combinar que com certeza que você vai... Eu acho que esquecemos do queijo. Ah, o queijo. O salame interiorzão lá. Dá do interior. E para lá não está tendo mais isso. Não está tendo mais. Mas aqui tem... Só mel mesmo. Mel mesmo. Então, dá dado. Vamos lá, então. Com mais uma do Grupo Lealdade Gaúcho, que daqui a pouquinho nós vamos gravar também com o Grupo Pampa Gaúcho, que já estão por aí. Meus amigos, muito obrigado aí pelo carinho. E olha, o pau depois tu recorre o pessoal ali, cobra aí esse cão para a entrada aí, porque vai dar grande hoje. Olha lá, tá. Hoje, hoje, vai dar grande renda, viu? É, rapaz, olha lá. Quase um show, né? Quase um show, né, Joacir? Vamos fazer uma homenagem aos caminhoneiros que estão nos assistindo aí. Uma homenagem também na voz do Grupo Lealdade Gaúcho, chegando aí para esta moçada gente fina que leva o progresso aí pelas estradas do Brasil. Vamos sair, então. Tem mais ou menos desse jeito que o Grupo Lealdade Gaúcho. Vamos lá, gaiteiro, velho. É o sorte do caminhoneiro. Essa vai pra todos os caminhoneiros desse Brasil inteiro aí, meu caro. Vai caminhoneiro nessa estrada tão comprida, pensando em tua querida, que há muito tempo não vê. Não fique triste, não deixe sua alma frita, ligue o seu toca-pinta, que eu canto pra você. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é o artista. Enquanto eu canto o abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. É um abraço pra todos os caminhoneiros desse nosso Rio Grande. Com muito carinho, meu grupo Lealdade Gaúcho, pra todos vocês, moçada. Caminhoneiro, você tem duas moradas, numa vive a tua amada e os filhos que tu adora. E a outra é modesta e pequenina, é tua própria gabina e é ali que você mora. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é o artista. Enquanto eu canto o abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. Caminhoneiro, tu transporta tonelada, mas a carga mais pesada tu leva no coração. É a saudade de todos os que tu adora, mas joga esta mágoa fora e ouça a minha canção. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é o artista. Enquanto eu canto o abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. Vai se balando, hein, companheira? Vai se balando! Eu sempre peço a São Cristóvão, um padroeiro, proteja o caminhoneiro por onde quer que ele ande. Caminhoneiro, homem forte e de coragem, vai pra ti esta melagem deste filho do Rio Grande. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é o artista. Enquanto eu canto o abraçado em meu violão, você no seu caminhão vai se balando sobre a pista. É o meu companheiro! E o meu companheiro, tá bonito por demais! Eita! Então tá aí a homenagem do Grupo Lealdade Gaúcho a todos os caminhoneiros. Com certeza. Que desligam-se nesse tapete preto aí desse Brasil, meu Deus, né? É verdade, companheiro. Não, justa homenagem, né? Com certeza, né? Com certeza, mais do que justa. Eu vou pro rápido intervalo comercial, dois palitos eu tenho de volta pra nós encerrar o programa daí com o Grupo Lealdade Gaúcho. É dois palitos, só que agora o Irmerson diz que não vai fazer mais um pito. É o meu amigo Tadeu. Ah, o Tadeu também vai pintar agora. Ele deixou o pacote de pão lá no carro lá. Sabe qual é a marca do fume dele lá? Será que é Flor do Norte? Flor do Norte e Goiânia. Aí é bonito, né? Parece que até disso ele conhece, de vez em quando. Eu quero dizer, de vez em quando nós vamos nessas tranças aí, dá um intervalo lá num bingo, coisa e tal. Daí de repente o nosso amigo Elcio faz lá, o pessoal ajuda. Digo, faz o bingão aí pra nós que vamos descer aí, dar uma fumaciada aí. Vamos lá no carro lá com o meu amigo aí, pro seu violeiro, né? Daí vão lá preparar, não. É, os dois. É uma desgraça isso aí, né? Deus te contar uma coisa. Ah, isso faz parte de uma hora nós abandonamos isso. Viu, mas não copeie isso de nós. Não, não. Lá é de mão de fuma. Tá certo. Rápido de bala conversar, eu tô de volta pra nós encerrar o programa Recanto Campeiro com o Grupo Lealdade Gaúcha. Cristal Lanches, no centro de Guarapava. Porções, lanches, bebidas em geral. Também, refeições, prato feito. O horário de atendimento é das 8h às 20h, de segunda a sábado. Cristal Lanches, 3623-0340, na Rua Guaíra, 3345, no centro de Guarapava. Super Excel, supermercado e material de construção. Aberto de segunda a sábado, das 8h30 às 20h. E nos domingos, das 8h30 às 12h. E agora, algumas ofertas do supermercado Excel. Cimento Votorã, 20,99. Também temos arroz parvorizado Tio João, 5kg a 12,99. Ofertas válidas para esta semana, Super Excel, cada dia melhor. Vinícola de Sandy, tradição familiar na produção de uvas e vinhos. Conquistando apreciadores dos mais diversos níveis. A Vinícola de Sandy, sempre aprimorando nas áreas produtiva, tecnológica e humana. Com a certeza de poder oferecer cada vez mais qualidade e diversidade em seus produtos. Grandes variedades de vinhos finos, vinhos de mesa e sucos de uva. Atendemos toda a região de Guarapava. Solicite a visita do nosso representante comercial pelo telefone 9965-4996. Meu amigo Pedrinho, Vinícola de Sandy. Estamos de volta com o programa Recanto Campeiro, nesse último bloco agora, para nós encerrarmos lá, porque eu sempre digo que tudo que é bom dura pouco. Exatamente, se eu pudesse ter duas, três, quatro horas de programa, nós estaríamos aqui sendo apresentados pelo grupo Lealdade Gaúcho, que já faz parte agora do Hall dos Músicos, que fazem parte do programa Recanto Campeiro. E agora eu vou ver com os amigos aqui o que vocês prepararam agora, nesse último bloco lá. Elson, o que vocês prepararam aí para nós, para animar o povo? O pessoal que está na sala, pode ir dançar, né Elson? Com certeza. Pode pegar a mulher pelo meio, como você pega o colchão, uma mudança, e sair arrastando o pé para o seu lado. Exato, exatamente. Vamos lá, o que que preparou? Nas festanzas do grupo Lealdade Gaúcho, o mais pedido aí é um shot, então não poderia faltar mais um shot, é um bagual aí para essa moçada. Antes de você começar, só um pouquinho, meu amigo. Qual é a música que não pode faltar num bairro que o Lealdade toca lá? Gastração, Apialo, Joacir, essa não pode faltar. Não pode faltar, essa já tocaram, inclusive, já mostram para nós. Sonhando na Baneira. E o shot também é uma marca registrada, também? É uma marca registrada do grupo Lealdade Gaúcho. Tá certo, então. Vamos lá com o shot. O shot bugiu e Baneira não tem, é o que o povo... Exatamente. E esse shot, será que é aquele shot tão grande? Mas um baita de um shot, Joacir. Um baita de um shot aqui no programa da Canto Campeão. Vamos ver, Gaetano, velho, e é com você. Vamos ver, Gaetano, velho, e é com você. Vamos ver, Gaetano, velho, e é com você. Desse jeito aí. É pra dançar com os dois pés debaixo. Amorito, pã demais. E o Gaetano, velho. Garruxinha loira, tu és a boneca No baile de sapeca que tem na querência Teu corpo de cobra faz uma manobra E o índio mais calmo já perde a paciência Seu corpo de cobra faz uma manobra E o índio mais calmo já perde a paciência Cabelinho loiro num belo penteado Corpinho jeidoso, andar delicado Nem quando tu passa com teu requebrado Confesso que fico parceiro assanhado E o índio mais calmo já perde a paciência E o índio mais calmo já perde a paciência Confesso que fico parceiro assanhado E não é pra menos, né, companheiro, velho? Com certeza, não é, companheiro, Nelson? Quem é que não fica? Ó de cima, velho, velho Ó lá, arredando as cadeiras e marcando o chatezinho Outra vez, carteiro, velho Ó de cima Bonita, bateria, é, companheiro, velho E onde é o nome do meu amigo, meu irmão? Um, dois Um, dois Um, dois Cinco Alô É desse jeito aí Com o grupo meu, né, legal Chega lá, sai Você vai, não? Loirinha, tu tens o rostinho formoso E o teu sorriso é bem gracioso Eu vou ser sincero, não sou malicioso O teu revolado me deixa nervoso Eu vou ser sincero, não sou malicioso O teu revolado me deixa nervoso Ó o seu dinheiro, né, companheiros? Hoje se mora, macho, velho Ou assim foi? E a gata roda, meu amigo, aí eu tô chorando, bonito Tá bonito? Bonito, macho, velho Muito bom, né, mano? Oi, Tô, bem Não é que era bem gravado, eu cansei só de escutar o shopping Deus o livre Gente de Guarapuava, eu quero também lembrar a você, telespectador Você e do comércio Que quiser fazer parte do programa Recanto Campeiro Venha com a gente, venha fazer parte Aí são oito anos no ar aí E tenham certeza de uma coisa Quem não é visto, não é lembrado Então venha fazer parte, venha Contatar nós aí Que a gente vai até o teu estabelecimento comercial E vai levar o nosso trabalho pra vocês aí Eu tenho certeza Estamos oito anos no ar Sinal que já deu certo Então a gente só tem que agora continuar essa nossa caminhada Para que a gente possa almejar Almejar mais sucesso do que a gente já almejou Mas com a graça de vocês Com os amigos que vêm Nos dar esse apoio pra nós E apresentar as músicas no programa Recanto Campeiro Gente, nós estamos encerrando o nosso programa Recanto Campeiro com o Grupo Lealdade Gaúcho E quero desde já mandar um abraço Tadeu, muito obrigado pelo carinho, Tadeu Te agradeço a você, Joacir Te agradeço de coração por esse convite Você pode ter certeza que vai ficar guardado no meu coração Que maravilha Sou Rio Grande, mas cabe no coração? Cabe É, Rio Grande É bem grande É que nem isso aí Dentro desse coração Com certeza você vai ficar guardado Tá certo Com essa amizade que a gente construiu Com certeza E a amizade que você constrói É onde a gente dá valor para os amigos É o valor para os amigos É que nem você Essa pessoa humilde e simples Que nem você disse assim Que não tem nada Então o nosso jeitão é esse aí O jeitão, né pessoal Simples de tudo Que nem nós estamos falando Sim E estamos aí fazendo as nossas Animando as festas Os bailes, né Daquele nosso jeito, né Sim, com certeza Então aí quem precisar É só dar um grito aí para nós Que nós vamos conversando com o grupo E vamos chegando para lá Que maravilha Felipe, obrigado por ter vindo também Um abraço para você Para toda a sua família E continue nessa sua caminhada aí E tenho certeza Vou só falar uma coisa para você Dentro de um grupo musical Isso aqui, chama-se Bateria E a guide é o que puxa o conjunto Está certo ou não está? Sucesso para ti Agora vou apertar a mão No meu amigo lá também Obrigado aí, meu irmão Obrigado amanhã Coração Iberson, obrigado pela tua participação Um abraço para você Para toda a sua família E estamos aí A hora que precisarem Estamos aí Trancando a maneira Rapaz do céu Hilton, um abraço para ti Sucesso Que Deus te abençoe E muito obrigado por ter vindo E o Nelson lá também Um abraço Sucesso Para você do grupo Lealdade Gaúcho Agora eu vou sair Vou lá tomar uma água Que agora não vou pintar mais Agora eu vou me retirar aqui Dos palcos aqui E vocês vão encerrar Com mais uma moda Boa E mais uma vez Muito obrigado por vocês terem vindo Aceito o convite nosso Para mostrar o trabalho de vocês Do grupo Lealdade Gaúcho Nós só temos a agradecer 42 O telefone 9832 6511 Falar com o Tadeu Está passando embaixo E está passando 9832 6511 Lealdade Gaúcho Lealdade Gaúcho Aí é bonito Agora eu vou me retirar Estou indo para lá, Paulo? E você Vai comandar aí O finalzinho do programa Na programação do programa Recanto Campeiro Da TV Aralcária Canal 14 Domingo Ao meio-dia Quartas 21 E também na sexta-feira Às 17 horas Um abraço a todos Fiquem com Deus Semana que vem Estou de volta De uma outra querência Ou talvez desta querência mesmo Um outro grupo Trazendo para vocês aqui Na nossa programação Fiquem com Deus É com Ele que eu vou Um abraço a todos E muito obrigado De coração A você que nos assiste Nos dá Muitas vezes perde tempo Assistindo nós Esse dia o cara falou Meu Joacir Nós não perdemos tempo O nosso tempo já está perdido E daí você vai lá Para alegrar nós Então daí nós ganhamos Uma hora de alegria Lá no teu programa Então a gente só tem que agradecer As pessoas que falam bem da gente A crítica é boa Quando ela é construtiva Melhor ainda Um abraço a todos Fiquem com Deus E eu vou me retirar Fiquem com Lealdade e Gaúcho Para encerrar agora O que você prepara Obrigado Joacir Obrigado você de casa Que nos recebeu em sua casa Estamos aí Para mandar mais uma marca Contando de onde que a gente veio Que é do fundo da grota Vamos ver que é mais ou menos Desse jeito Gaiteiro Vai se embora Vai se embora Vai se embora Ó o encerrando em grande estilo Programar Saia companheiro Vem Foi criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Para relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado Quando rompecei uma d'alva Aqui na chaleja Passa no clara o dia Meu pingo da rei Um relincha na estrevaria Enquanto uma zaratura Vai cantando em puleirado Escutou que todo sorro Relando piquete Relincha Outro sordido Na boca da noite Me apareceu Nosso reino Velho já brandou de casa Vai te cacacachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banhadão Eu me criei chucu e bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sensão Quando rompecei uma d'alva Aqui na chaleja Já passa no clara o dia Meu pingo da rei Um relincha na estrevaria Enquanto uma zaratura Vai cantando em puleirado Escutou que todo sorro Relando piquete Relincha Outro sordido Na boca da noite Me apareceu Nosso reino Velho já brandou de casa Vai te cacacachorrada Vem te cacachorrada Um bicho de comandatinho Esse que tá Nosso reino Bonito Que baixou o reino E é esse o tranco fandangueiro Do grupo de aldade gaúcha Bonito gaita Sóio gaitano O Simão Reformando um alambrado Na meira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas de calor No mão bando do estalo Recigo a minha camberiada E uma pê desressabiada Voa e me espanta O cavalo Quando rompe seu ladalva Aqui do chaleiro Já quase cedo Claro o dia Meu bingo Narreio Relincha De estrevaria Enquanto uma saracuna Vai cantando em puleirada Escutou que todo sorro Relando piquete Relincha Outro sordido Na boca da noite Me apareceu Osso reino Velho já brandou de casa Vai te cacacachorrada Lá no canto do capão Ouço o piar de um nambu Numa trincheira O jacu Grita o sábio A na pitanga E bem na costa da sanca Ferra, vaca e o terneiro No barulho do sincero Eu encontro os bois De canga Quando rompe seu ladalva Aqui do chaleiro Já quase cedo Claro o dia Meu bingo Narreio Relincha De estrevaria Enquanto uma saracuna Vai cantando em puleirada Escutou que todo sorro Relando piquete Relincha Por todo orgulho Na boca da noite Me apareceu Osso reino Velho já Tô de casa Vai te cacacachorrada Vai te cacacachorrada Ô senhora Você tá bonito Por demais Outra vez Gaiteiro O rei O dito O roco Do macho O rei Do meu amigo Elson Vamos arrematando Gaiteiro O rei